Fala aí pessoal, como é que cês tão? Beleza? Antes de começar o vídeo, vou pedir pro pessoal que é novo, que chegou agora no canal, que se inscreva. Então vou colocar aqui embaixo, no meio, um preview de como se inscrever no canal. E vou colocar aqui e aqui as minhas redes sociais. Pra vocês me acompanharem aí, compartilhar o canal, compartilhar os vídeos aí pros amigos. Beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo mais pedido do canal, eu acho. Mais pedido pelos meus amigos, de quanto eu gastei realmente na minha viagem pra Orlando, de 5 dias só. Mas que foi bem produtiva, né? Então vamos nessa. Pessoal, eu montei meio que uma planilha aqui, que nem o quilômetro de vantagens. Pra mostrar pra vocês como é que eu planejei minha viagem, como eu organizei os gastos na viagem, pra que ela desse certo, né? E essa é uma das dicas que eu dou pra vocês. Com certeza, a maioria das pessoas não conseguem pagar uma viagem à vista. Então o que que eu fiz? A maioria das coisas que deram pra parcelar, eu parcelei em mais ou menos 6 vezes. Essa é a meta que eu escolhi pra que, por exemplo, 6 meses depois de pagar a viagem, eu poder planejar outra. E assim sucessivamente. A nossa viagem foi feita do dia 17 de março de 2016 até dia 22. Então foram mais ou menos aí 5 dias, bem corridos. E era assim, a gente acordava mais ou menos umas 7 horas e dormia lá pras 2 horas da madrugada. A gente aproveitava bastante o tempo da viagem. E por isso eu não recomendo esse tipo de viagem pro pessoal aí que tá indo pela primeira vez. Ou pelo menos vai de novo. Porque é muito cansativo e muito estressante. Mas vamos aqui pra planilha que eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Como eu planejei a viagem e os preços, né? Que todo mundo quer saber. Então chega aí. Pessoal, como vocês estão vendo aí na planilha, eu vou falar primeiro do carro. O carro a gente alugou na Sixty através do site RanchCars.com Pela simples possibilidade da gente parcelar no cartão o aluguel do carro. Mas quem me conhece, lá dos primórdios, antes de eu querer ter a ideia de começar um canal, ano passado, em 2015, em abril, a gente foi pra Miami e a gente alugou com a Onik Rental Cars. Com o dono lá, eu acho que é o Olimpio. Que a gente entrou em contato direto no WhatsApp. E assim que a gente desembarcou, tinha alguém esperando a gente com uma plaquinha lá fora. E o rapaz encaminhou logo a gente lá pro carro que tava estacionado no estacionamento. Muito rápido, muito tranquilo. Bem mais rápido do que você ir lá retirar o carro no centro de aluguel, né? Mas pela Sixty foi muito tranquilo. A gente pegou um Corolla zerado, como vocês estão vendo aí nos vídeos. E a gente não tem nada a reclamar. O valor total, como vocês estão vendo aí, foi 957. Só que como a gente dividiu a viagem, meio a meio, ficou 478 reais pra mim. Isso porque a gente tava na semana de St. Patrick's Day e na semana do Spring Break. Então, mais ou menos, a diária do carro ficou na faixa de 200 reais. O que é muito caro. Geralmente a gente consegue na faixa de 150 reais, assim, um carro bom. Um SUV, por exemplo, em Orlando. Agora, aqui embaixo, eu vou falar do seguro pra vocês. O seguro, a gente fez com a safety card, em recomendação pelo Luiz Sombra, lá do grupo Orlando Fácil com Sombra, que é um cara muito tinte boa. Ele me ajudou em todas as minhas dúvidas. Então, quem quiser, eu vou colocar aqui na descrição o nome do grupo lá no Facebook. E vocês falam que vieram daqui, beleza? A gente pagou 130 reais por pessoa só, pra 5 dias, então, é uma coisa que eu indico que tem que ter, de certeza, porque lá o atendimento é muito caro se você não tiver um seguro de saúde. Então, não esqueçam de colocar um seguro de saúde na sua cotação. Agora, vamos falar da passagem. A passagem, pessoal, quem acompanha o canal já aprendeu a utilizar os quilômetros de vantagens pra trocar pelos pontos multiplus. O que que eu fiz? Eu troquei de 10 mil pra 10 mil primeiro, que foi 100 reais. Aí, depois, eu troquei os de 2 mil pra 10 mil, que é 275 reais. A passagem que a gente conseguiu foi de 50 mil milhas pra 2. Então, cada passagem custou 25 mil milhas, e de volta por Miami. Então, no caso, o que que foi pago? É 100, mais 275, mais 275, que dá na faixa de 650 reais. Então, pessoal, a gente pagou 650 reais pra 2 passagens. Só que isso foi ano passado. Ano passado, eu já fui acumulando esses pontos. E quando surgiu a oportunidade, a gente comprou a passagem pra ir. E aqui, esses 175 reais é a taxa de embarque que eu coloquei. O hotel, pessoal. O hotel é uma coisa que a gente achou muito barato. A gente conseguiu achar o hotel bem barato. E isso valeu muito a pena. Como vocês podem ver aí, somente 322 pra cada um. Lá no Heart of a Drive, lá no meio da International Drive, que é a principal rua lá de Orlando. O hotel, pessoal, geralmente ele vai estar na faixa de 50 dólares, assim, mais ou menos, fora de temporada. 50 dólares, eu falo que é um preço bom, acessível, lá pra Orlando. E a gente escolheu o mais barato que a gente encontrou, porque a gente só ia dormir lá, praticamente. A gente mal, quer dizer, a gente ia descansar, né? Porque a gente mal dormia 4 horas seguidas. E só deixava as coisas, tomava um banho, ia fazer as coisas. Por isso que eu recomendo, não invistam em hotel. Peguem o mais barato que tiver, porque vocês vão passar a maior parte do tempo fora do hotel. Aqui embaixo, do hotel, eu coloquei o hotel de Miami, que a gente pagou 357 a diária. Porque seria melhor a gente ficar em Fort Lauderdale, pra pegar o voo de volta pra Miami. Do que ficar em Orlando e ir direto pra Miami. Já que são mais ou menos 3 horas de viagem. Pra não ter nenhum atraso, a gente preferiu dormir em Fort Lauderdale. E ter uma média de 40 minutos do aeroporto só. Como a gente passou 4 dias só, assim, inteiros. A gente decidiu passar 2 dias no Universal. Um dia no Universal Studios, outro dia no Island of Adventures. E outro dia no Busch Gardens. E deixar um dia livre. Então, o que eu indico pra vocês? A cada 3 dias de parque, deixem um livre. Justamente pelo que aconteceu na nossa viagem. Teve um dia no Busch Gardens que choveu bastante. O que a gente fez? A gente pediu o reembolso. E no dia seguinte a gente retornou. E meio que o dia vago que a gente deixou, serviu pra isso. O ingresso do Busch Gardens foi R$352. O ingresso do Universal Studios foi R$850. O ingresso do Universal Studios foi o único que eu parcelei em 10 vezes. Pelo fato de ser muito caro. E deixar mais folgada a minha parcela. Então, daqui a mais 5 meses, eu vou ficar pagando esses R$85 aí. Por mês. Como vocês podem ver aqui na seta que eu vou colocar. Em fevereiro eu vou ter que pagar R$445. Em março R$355. Abril e maio também. Em junho R$310. Agosto R$240. E o total que eu vou ter que pagar é R$2.486,63. Isso pessoal. Porque a gente dividiu em duas pessoas só. Se vocês pegassem o carro, por exemplo, e dividissem por quatro. O hotel, dividir por quatro. Porque cada cama, mesmo que seja pra solteiro, cabem duas pessoas. Entendeu? Então dá pra ficar mais barato ainda a viagem. Se você planejar ela direitinho. E não querer pensar só em pagar ela à vista. No caso a gente parcelou em seis vezes. E vai ficar na faixa de R$350 por mês até agosto. Por isso que eu coloquei isso aí no título do vídeo. Como viajar pra Orlando com R$350 por mês. Aí aqui embaixo, pessoal, eu coloquei a parte do extra. Logo que a gente alugou o carro, a mulher avisou que a gente ia pegar o carro com o tanque vazio. Então a gente já pediu pra ela abastecer o tanque. Que dá na faixa de R$20. Na nossa viagem, a gente foi de Miami, Orlando. Orlando a gente ainda foi pra Tampa duas vezes. Pra Busch Gardens. Porque teve um dia que choveu. E ficamos rodando a cidade praticamente o dia inteiro. E a gente teve que abastecer só mais uma vez. E a gente abasteceu R$15 pra entregar o tanque meio que vazio pra eles. Ou seja, a gente rodou muito. Como vocês viram lá, a gente rodou R$960 milhas. Com R$55 de gasolina. O que é muito barato. Mas só pra vocês terem ideia e colocar como gastos extras aí na planilha de vocês. O estacionamento, em média, R$20 por parque. E outra coisa importante. A comida, como vocês viram que tá em branco. Ela varia muito de como você quer gastar na viagem. Tem comida que vai desde R$1 até o infinito. Então o que a gente fez? A gente priorizou o Colby lá. Que era uma comida excelente que a gente queria. Porque queria comer. E nos outros dias a gente não fazia questão de comer uma comida boa. Então isso fez a gente poupar bastante. Mas eu creio que R$15 por refeição vocês comem bastante, comem bem. E se quiserem colocar isso na planilha de vocês, coloquem. Só que vocês tem que colocar isso no mês que vocês forem. Porque vocês vão ter que ter em dólar, né? Pra gastar na viagem. Então pessoal. Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês um pouquinho do grosso. Pelo menos de quanto eu gastei na minha viagem. Que é hotel, carro e parque. E comida varia muito de pessoa pra pessoa, família pra família. E outra coisa que eu queria frisar é que as compras que você faz lá variam muito de pessoa pra pessoa também. Tem gente que leva R$500, tem gente que leva R$1.000. Tem gente que leva mais de R$1.000 pra fazer suas compras lá. Então, isso aí eu deixei de lado. E queria frisar mais o que? Que com R$350 por mês bem planejados. Vocês conseguem realizar o sonho de muita gente aí. De querer ir a primeira vez ou de voltar. E o que eu não recomendo é o que? Que vocês passem só 5 dias como a gente passou. Passem no mínimo 10 dias. Mesmo pra quem for na primeira vez. E mesmo pra quem estiver voltando. Que é um tempo mais ou menos assim, bom pra não ficar sufocante a viagem. Se vocês tiverem alguma dúvida da minha viagem, podem comentar aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer pra vocês. Se inscrevam no canal aí pra quem chegou agora. Me dá essa força aí. Eu vou colocar aqui embaixo de novo um preview de como se inscrever no canal. Me sigam nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se pelo menos uma coisa foi útil pra vocês nesse vídeo, compartilhem o vídeo pra mim. Marquem seus amigos lá na página do Facebook pra eles darem uma olhada no vídeo. E eu espero que tenha ajudado bastante gente aí que tava na dúvida de como ir pra Orlando. De quanto mais ou menos a gente gasta. E eu acho que esse foi um dos intuitos da minha viagem pra Orlando também. Mostrar pros meus amigos, pras pessoas que estão ao meu redor, que tem a vontade de viajar, de realizar um sonho. Se você colocar este como prioridade. Agora se for apenas um sonho que você queira realizar assim em qualquer hora, em qualquer momento da vida, nunca vai acontecer. Então se você colocar isso aí como prioridade, vai ter como você viajar, vai ter como você ir e ser feliz. Que é isso que importa. Então até a próxima. Um grande abraço a todos e valeu. Não esquece de se inscrever e dar o like aí. Falou! Ah pessoal, quem quiser a planilha, pode colocar o e-mail aqui na descrição que eu posso mandar pra vocês sem problema nenhum, beleza? Então, só pra avisar isso mesmo. Falou! Like no vídeo! E aí E aí Tchau.